Olá! Nesse vídeo você vai conferir uma aula de inglês completa com a canção Heal the World, de Michael Jackson. Se você gosta de inglês, música, Michael Jackson, Heal the World, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of the series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos essa linda canção de Michael Jackson, Heal the World, Cure o Mundo. Essa canção foi muito pedida nos últimos dias, sem dúvida pelo momento que a gente está vivendo no mundo agora e eu acho que a mensagem que ela traz é uma mensagem muito importante, é uma mensagem sobre a qual a gente deve refletir, afinal o coronavírus não veio trazer todos os problemas que a gente está passando agora, mas na verdade acabou enfatizando, jogando ali um super refletor sobre problemas que nós já temos há algum tempo e até mesmo algumas soluções ou ideias que possam ser implementadas no futuro, como por exemplo a gente tem visto grandes cidades, grandes metrópoles apresentando índices muito reduzidos de poluição. E essa é apenas uma das muitas coisas que vem acontecendo e que merecem a nossa atenção e a nossa reflexão para que a gente realmente possa, não só contra o coronavírus, mas contra outros tantos males, que a gente possa então realmente Heal the World, curar o mundo and make it a better place e fazer dele e torná-lo um lugar melhor. E tem no YouTube um vídeo com uma gravação dessa música feita inteiramente por crianças, tocando os instrumentos e cantando. Se você ainda não viu essa gravação, é imperdível, é muito emocionante, é lindo mesmo de ver e eu vou deixar o link na descrição dessa aula, ok? E até mesmo se você já viu o vídeo, eu acho que vale a pena ver de novo, é muito emocionante porque acaba amplificando mesmo a mensagem da música quando ela é feita pelas próprias crianças. Lembra que tudo que aparecer na sua tela durante essa aula vai ficar disponível para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música e para você acessar a biblioteca basta você fazer o seu cadastro. Eu vou deixar o link aí embaixo também na descrição dessa aula, reforçando que o cadastro é gratuito, o acesso à biblioteca também é gratuito e lá você acessa o PDF não só dessa, mas de todas as mais de 130 aulas da série Aprenda Inglês com Música. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, segue para a parte 2 para o estudo das estruturas do inglês e finaliza na parte 3 com as dicas de pronúncia. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte There is a place in your heart Há um lugar no seu coração And I know that it is love E eu sei que ele é amor And this place could be much brighter than tomorrow E esse lugar poderia ser muito mais brilhante do que amanhã And if you really try E se você realmente tentar You'll find there is no need to cry Você descobrirá que não há necessidade de chorar In this place you'll feel Nesse lugar você vai sentir There is no hurt or sorrow Que não há mágoa ou tristeza There are ways to get there E essa frase tem um duplo sentido Porque tanto pode ser literal Há caminhos para chegar lá Mas também há jeitos Há maneiras para chegar lá If you care enough for the living E esse the living Também pode ser interpretado como A vida ou o viver de maneira geral E ainda os vivos As pessoas vivas Make a little space Abra um pouco de espaço Make a better place Faça um lugar melhor E aí a gente chega no refrão Heal the world Cure o mundo Make it a better place Faça dele um lugar melhor Ou torne-o um lugar melhor For you and for me Para você e para mim And the entire human race E toda a raça humana There are people dying Há pessoas morrendo If you care enough for the living Se você se importa o suficiente Com a vida Com os vivos Make a better place For you and for me Faça um lugar melhor Para você e para mim If you want to know why Se você quer saber porquê There is a love that cannot lie Há um amor que não pode mentir Love is strong O amor é forte It only cares for joyful giving Ele só se importa com doação contente Essa doação cheia de alegria If we try We shall see Se tentarmos Nós veremos In this bliss We cannot feel Nesta felicidade plena Não podemos sentir Fear or dread Medo ou pavor We stop existing And start living Nós paramos de existir E começamos a viver Then it feels that always Então parece que sempre Love is enough For us growing O amor é suficiente Para crescermos Make a better world Faça um mundo melhor Make a better world Faça um mundo melhor E aí volta no refrão Heal the world E depois And the dream we were conceived in E o sonho em que fomos concebidos Will reveal a joyful face Irá revelar ou revelará Um rosto alegre And the world we once believed in E o mundo no qual uma vez acreditamos Will shine again in grace Brilhará novamente em graça Then why do we keep strangling life Então por que continuamos sufocando Estrangulando a vida Wound this earth Crucify its soul Ferimos essa terra Crucificamos sua alma Though it's plain to see Embora seja claro de ver This world is heavenly Esse mundo é divino Be God's glow Seja o brilho de Deus We could fly so high Nós poderíamos voar tão alto Let our spirits never die Nunca deixar nossos espíritos morrerem In my heart I feel you are all my brothers No meu coração Eu sinto que vocês São todos meus irmãos Create a world with no fear E aqui nesse create Não tem sujeito Então a gente tanto pode pensar Que é o imperativo Assim como em heal the world Cure o mundo Crie um mundo sem medo Create a world with no fear Mas também se a gente pensar Que há pouco tempo Ele começou a falar Sobre o que nós poderíamos fazer Dizendo We could fly so high Nós poderíamos voar tão alto A gente também pode entender Que essa aqui é uma continuação Daquela ideia Então we could Create a world with no fear Criar um mundo sem medo Ok? Together we'll cry happy tears Juntos nós choraremos Lágrimas de alegria See the nations Turn their swords Into plowshares E aqui também A gente tem a opção De pensar nesse si Como veja Veja as nações Transformarem suas espadas Em arados Ou naquela continuação Do que nós poderíamos fazer Ver as nações Transformarem suas espadas Em arados Para mim faz mais sentido Essa ideia Do que nós poderíamos fazer Até pela continuação agora We could really get there Nós realmente poderíamos chegar lá Ou nós poderíamos realmente chegar lá If you cared enough For the living Se você se importasse o suficiente Com a vida Ou com os vivos Make a little space To make a better place Abra um pouco de espaço Para fazer um lugar melhor Então ele volta ao refrão E no finalzinho Vai alternar três vezes Entre you and for me Que é você ir pra mim E make a better place Faça um lugar melhor E aí pra fechar Vai alternar quatro vezes Entre you and for me Você ir pra mim E as frases Heal the world we live in Cure o mundo em que vivemos Save it for our children Salve-o para nossas crianças Realmente um perfect timing Um momento perfeito Pra essa música ser postada Aqui na série Aprenda Inglês com Música Porque essa mensagem É mesmo muito relevante Extremamente relevante Pra esse momento Que a gente vive agora Se você curtiu esse momento Da tradução Se você está curtindo Essa aula Não esquece de deixar Seu like aí E saiba que o seu like Único e individual É muito importante pra mim Especialmente nesses momentos Em que às vezes A gente fica um pouco desmotivado Um pouco tristinho Saber que você aí Do outro lado Acompanha a série Acompanha as aulas E curte É muito importante pra mim Além disso Quando você dá o like No vídeo Você mostra pro YouTube Que esse é um conteúdo Interessante, relevante E dessa forma O YouTube entende Que esse conteúdo Deve ser sugerido Pra outras pessoas E nessa fase De isolamento social A maior parte das pessoas Está passando mais tempo Em casa E naturalmente Buscando mais conteúdos online Então se você está Chegando aqui agora Pela primeira vez Na série Aprenda Inglês com Música Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda Já são mais de 130 aulas Nesse projeto Que é totalmente gratuito Você tem os vídeos No YouTube Os áudios no podcast E os PDFs Lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música Se você ainda não está inscrito Ou inscrita No canal do YouTube Aproveita pra se inscrever E já ativa o sininho Pra receber as notificações Assim você não perde Nenhum conteúdo E pra você Que é fã de carteirinha Da série Aprenda Inglês com Música E que quer dar o seu apoio A esse projeto Saiba que você pode fazer isso Adquirindo o Super Pacotão Basta você clicar aqui Ou no link Que está aí Na descrição desse vídeo Pra ser direcionado Lá pra página de apoio A série Aprenda Inglês com Música E na compra do Super Pacotão Você tem disponível Pra download Todas as aulas Nos três formatos Áudio, vídeo E PDF Já organizadas Pra você Em paixinhas Então é muito bacana Especialmente se você Está fazendo o maratona Agora da série Aprenda Inglês com Música Não vai precisar Não vai precisar depender Da conexão com a internet Você já acessa Todo esse conteúdo Offline E claro O mais importante É que você se torna Um super colaborador Ou uma super colaboradora Da série Aprenda Inglês com Música Me ajudando a manter no ar Esse projeto Gratuito de educação Eu vou adorar Receber a sua colaboração E vamos seguir agora Pra parte dois Com o estudo Das estruturas Do inglês Começando pela Primeira frase Da música Que traz aí uma estrutura Que é muito comum É muito frequente No dia a dia Mas quem é iniciante No inglês Costuma estranhar um pouco Porque é diferente Do português E a frase é a seguinte There's a place In your heart A tradução Há um lugar No seu coração Então percebe Que a gente não tem Realmente um verbo Que signifique haver Em inglês A gente vai ter aí Uma combinação Da palavra There Com o verbo Be Ou to be Ok Pra gente poder Dar aí Essa ideia De existência E aí uma coisa Que é muito importante Que acaba sendo A maior dúvida De quem fala português Como primeira língua É que é frequente A gente ao invés De usar o verbo Aver Em português Usar o verbo Ter Certo? Então dizer por exemplo Tem um lugar No seu coração E aí O falante do português Já faz aquela associação Com o verbo Have Que é ter Certo? Só que Nesse caso aqui A gente está falando De ter No sentido De haver No sentido De existir E o verbo Have É para posse Eu tenho Eu possuo Ok? Então a gente não pode Relacionar esse verbo Ter Com o sentido De haver Ou existir Com o verbo Have Ok? Não importa Se em português Aparece Ter Ter Aver Ou existir Em inglês O que você tem que usar É There E o verbo Be Na conjugação Apropriada Para aquele momento Ok? No caso aqui A gente está no presente Há um lugar Há um lugar No seu coração There Is A place In your heart O there is Nessa frase Está contraído There's Nessa mesma canção Nós temos um outro exemplo No plural Quando ele diz Há pessoas Morrendo There Are People Dying Então também No tempo presente There are Só que agora No plural E se a gente quiser usar Essa ideia de existência Na negativa Para dizer que não tem Não há Não existe A gente vai colocar O not Depois dessa combinação Do there Com o verbo be Vamos experimentar? Como é que você diria Não tem muita gente Na rua hoje E eu coloquei Uma pegadinha aí Para te testar mesmo Mas vou te dar Umas dicas Ok? Então olha Muita gente Você vai pensar em inglês Muitas pessoas Ok? Não tem Você também pode pensar Não há Então vamos lá Não tem Não há Muita gente Muitas pessoas Na rua hoje There are not Many people On the street Today There are not Many people On the street Today Repara que o not Entrou depois Da minha combinação De there Are E eu posso Se eu quiser Fazer a contração Do are Com o not E eu vou ter então There aren't Many people On the street Today One more time There aren't Many people On the street Today Seguindo Seguindo Nós temos a frase You'll find There's no need To cry Você descobrirá Que não há necessidade De chorar Bom, essa frase aqui É muito interessante Porque ela tem Duas palavras Que possivelmente Você já conhece Só que com Outros significados O find O find Que é um verbo Que no dia a dia Significa achar Encontrar Por exemplo Alguma coisa Que você está procurando Um objeto Que você perdeu Mas ele também Tem esse significado De descobrir Alguma coisa Que é justamente O que está sendo usado Aqui na música E need A gente costuma Sempre pensar Em need Como verbo Certo? O verbo Precisar Mas a palavra need Também é o substantivo Necessidade E aí talvez você Tenha pensado Mas teacher Necessidade em inglês Não é necessity Pois é Necessity Também existe É um sinônimo aí Do need Só que o need É muito mais frequente Muito mais comum Especialmente em frases Como essa da música Que diz que Não há necessidade Ok? Não há necessidade alguma There is no need There is no need To cry E quando a gente diz Que algo Ou alguém Está com necessidade De alguma coisa Ou tem essa necessidade De alguma coisa Porque estão realmente Precisando daquilo Naquele momento É muito comum Em inglês usar O verbo To be In need Of E aquilo De que se precisa Ok? Por exemplo Algo que a gente tem visto Muito agora Nas notícias É que os hospitais Estão com necessidade De máscaras How would you say that In English? Hospitals Are in need Of masks Ok? Hospitals Are in need Of masks Na frase If we try We shall see Se tentarmos Nós veremos Bom Talvez tenha sido A primeira vez Que você viu Esse verbo modal Shall Porque ele realmente Tem caído em desuso Ao longo do tempo E ele tem diferentes Utilizações Em diferentes contextos A gente não vai ver Todos eles aqui Mas a gente vai ver Esse da música Ok? Que é um pouco mais formal E não tão comum E também um outro Que é mais frequente Que você talvez Vá ver aí mais No seu dia a dia Bom Então aqui na música We shall see Percebe que a tradução É nós veremos Então a gente pode pensar Que esse shall Vai substituir quem? O will Um outro modal Que indica futuro Certo? We will see Só que nesse caso aqui A gente tem uma peculiaridade Que quando a gente utiliza O shall Nessa substituição Ao will Com essa ideia de futuro Quase sempre Ele já traz em si Uma certa certeza De que aquilo vai acontecer Ou se é algo Que depende de mim Uma decisão Uma intenção Muito forte Para que aquilo aconteça E por conta disso De tanta certeza De tanta intenção Tanta decisão Ele acaba sendo mais comum Sempre nas primeiras pessoas Tanto do singular I Quanto do plural We Lembrando Essa frase aqui Ela soa bem formal Então provavelmente Você não vai ouvir isso No dia a dia Mas é bem possível Que você encontre Na literatura Por exemplo Agora um outro uso Do shall Que é bem mais comum Que a gente vê bastante No dia a dia É com uma perguntinha Shall we Shall we E essa perguntinha Acaba sendo uma mistura De vamos Ou podemos Ou então Ou seja É uma mistura De sugestão Convite Ou ainda pedido De permissão Vai depender Do contexto E esse shall we Também vai ser A tag question Que a gente usa Com frases começadas Com let's Lembra que o let's É usado para convidar Alguém Vamos fazer determinada coisa Mas ele não é pergunta Ok? Então em português Eu posso dizer assim Vamos dançar? Mas em inglês Eu não posso Eu falo Vamos dançar? Eu faço a sugestão Mas eu não tenho ali A pergunta Então como é que eu ponho Essa ideia de pergunta Com o shall we Como tag question No finalzinho Dessa frase Então Juntando essas informações Como é que ficaria então Essa pergunta Esse convite Vamos dançar? Let's dance Shall we? Let's dance Shall we? E se eu quisesse Eu também posso dizer Simplesmente Shall we dance? Shall we dance? E aí O que é que você Aprendeu Ou revisou Nessa parte 2? Será que o shall Era novidade para você? Ou será que você Já conhecia Mas num contexto Diferente? Conta para mim aí Nos comentários Que eu adoro saber Como a série Aprenda Inglês com Música Está te ajudando A expandir Seus conhecimentos No inglês E para quem está Começando agora Nos estudos de inglês Ou está querendo retomar Depois de um tempo parado Ainda não desenvolveu A fala E está procurando Alguma coisa Realmente passo a passo Eu quero te apresentar O curso intensivo De inglês Da Teacher Milena Esse é um curso Muito especial Para mim Porque ele é realmente O resultado De todo o conhecimento Que eu juntei Ao longo de mais de 15 anos Dando aula Além de ser Pós-graduada Em ensino de inglês E mestranda Em tecnologia educativa E uma coisa que eu reparei E uma coisa que eu reparei Inicialmente É que muita gente confunde Curso online Com atendimentos remotos Robôs e tecnologia E na verdade A gente consegue usar O formato online Para ter experiências Muito humanas Realmente como se você Tivesse numa sala Com uma pessoa Presencialmente Esse é exatamente O ambiente que eu criei No curso E eu recebo esse comentário Dos alunos o tempo todo Que parece que eles estão Tendo ali uma aula particular Comigo presencial Isso é muito bacana E além disso Ele é um curso Realmente passo a passo Em inglês Então você pode confiar Que não precisa ser Nenhum expert em tecnologia Para conseguir fazer o curso E também não precisa Já ter estudado inglês Se você quiser saber mais Sobre o intensivo de inglês Da Teacher Milena Eu vou deixar aí embaixo O link para você visitar a página Saber todas as informações Sobre o curso E se no momento Em que você visitar a página Não houver inscrições abertas Preencha o cadastro Lá de lista de espera Que eu te aviso Assim que eu tiver uma vaga Para você E vamos seguir para a parte 3 Para deixar você cantando Heal the world bem bonito Shall we? E olha só que interessante A gente começa essa aula de hoje Exatamente com a mesma palavra Que a gente começou a aula Da semana passada There's There's Então olha como a gente vai Realmente não crescendo Eu sempre falo isso Que a gente não aprende De uma hora para a outra Mas repetindo Tendo contato novamente E à medida que você tem Uma prática frequente Não se preocupe Que tudo aquilo que é comum Vai se repetir Vai aparecer novamente E você vai ter sempre a oportunidade De estar revendo O que realmente é importante Então olha Lembra que para você fazer Esse som do There Tem que ter a linguinha Lá nos dentes da frente Ok? V-V-V-V-V-V-V E que there É um som vocalizado Ok? Olha só a diferença Entre fazer F-F-F E fazer A gente tem realmente A ação Das pregas vocais Ou cordas vocais Para fazer esse som Inclusive Fique atento Ou atenta Que a gente nunca tem Um conhecimento Que é desvinculado Dos outros Tudo aquilo que a gente sabe Tudo aquilo que a gente conhece Vai realmente construindo Um saber maior E totalmente interligado E por que eu estou falando isso? Porque muita gente Já me escreveu mensagens Agradecendo E dizendo assim Poxa eu gosto muito Do jeito que você Ensina a pronúncia Fica fácil de entender É bem passo a passo mesmo E essa maneira De ensinar a pronúncia Tem muito a ver Não só com o estudo Da fonética Em inglês Mas também Com o estudo De canto Porque eu sou cantora E sou professora de canto E estudei vocologia Por muito tempo Inclusive eu estudei canto Com alguns professores americanos E a maneira como eles Ensinavam determinadas coisas Quando eu ia cantar em português Não funcionavam exatamente Da mesma forma Porque o local da fonação É diferente Quando a gente fala em inglês A nossa voz Tende a se comportar De um jeito E quando a gente fala em português Os fonemas são diferentes Então a voz toda Se comporta De uma outra forma Então é muito bacana Se você realmente Quer falar em inglês Que você aproveite Esse momento Para se divertir Para cantar em inglês Porque com certeza O que você aprender Cantando em inglês Vai ajudar Na hora de você pronunciar Na hora de você ligar Os sonhos Com a sua voz falada Falando em inglês Com outras pessoas Ok? Então essa é a ideia Realmente de você ir ligando Os saberes Eu ligo os meus saberes Para colocar aqui O conhecimento Para vocês E você também Deve fazer ligações Entre esses conhecimentos Entre suas diferentes habilidades Para você ir desenvolvendo Cada vez mais Então olha De volta aqui No there Ok? TH vocalizado There's a place In your heart Percebe Como todas as palavras São ligadinhas Ok? Para a gente formar Essa continuação Aí na melodia There's a place In your heart Atenção Como place Fica ligadinho No in Esse play É um pouco mais alongado There's a place In your heart Ok? E o E do place Não é pronunciado Alright? Então There's a place In your heart And I know That it is love Atenção Que a gente tem aí Uma baita pronúncia americana Né? And I Esse D A gente quase não ouve O que é muito comum Então já posso juntar O and no I Direto no N And I And I And I know That it is love Então esse T Tanto do that O T final do that Quanto do it Viraram Muito comuns Na pronúncia americana Ok? Você reparou que That Tem o mesmo TH Vocalizado do There Lá do começo Right? That 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 it is love Ok? And this place Could be Bom, esse could be A gente não escuta mesmo Michael Jackson cantando Porque é muito rápido Pra você cantar Você vai ter que encaixar ele Espremidinho Vai ficar And this place Could be much brighter Than tomorrow Could be Could be And this place Could be much brighter Than tomorrow Much brighter Much brighter Ok? Então percebe que o próprio much Tá bem espremidinho Much E brighter Atenção aí Que a escrita É um pouco estranha N-E-B-R-I-G-H-T-E-R Mas a gente logo percebe Que o G-H Não é pronunciado E o T Tá R-R-R-R-R-R R-R-R-R-Z-A-DO Ok? Como é tão comum No inglês americano Então Brighter Brighter problem, ok? You'll find there's no need to cry. Então, atenção aí com you, ok? Ao som do L, porque a gente tem o will aí contraído. You'll find there's no need to cry. Do find pro there, você já junta tudo. Find there. Você nem chega a fazer o D do find. Você já vai com a linguinha lá na pontinha dos dentes da frente pro there, ok? You'll find there's no need to cry. Need to, você junta need to cry. In this place, you'll feel there's no hurt or sorrow, ok? In this place, you'll feel there, you'll feel, dois L mesmo, tem que ter aí, ok? You'll feel there's no hurt or sorrow, hurt or sorrow. Percebe como você teve aí uma sequência de linguinhas enroladas, né? Da porta com a perna esquerda, ok? There are, there are, também dois R's da porta com a perna esquerda seguidos, hein? There are ways to get there, get there, juntinho, ok? If you care enough for the living. Então, atenção, enough, o GH vai ter som de F, ok? Enough. E logo depois você tem for, que começa em F, então vai soar com F só. If you care enough for the living, ok? Make a little space. Percebe como make, já junta no A, make a. Make a little space. Make a better place. E aí a gente chega no refrão, heal the world. Heal, heal, ok? Heal the world. Make it a better place. Make it. A ficou make it a, ok? Make it a better place. For you and for me and the, normalmente a gente falaria entire human race, aqui na música, and the entire human race. Pra caber aí na métrica da melodia, ok? Então, for you and for me and the entire human race. There are, de novo, people dying. If you care enough for the living. Percebe como várias coisas já estão se repetindo, certo? If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why. Percebe aí, ó, want to, você junta, want to, ok? If you want to know why. There's a love that cannot lie. There's a love that cannot lie. Love is strong. Love is strong. Percebe como é tudo ligadinho? O E do love não é pronunciado, eu já ligo no I. E o is com strong soa um S só. Love is strong. Love is strong. It only cares for joyful giving. Ok? It only, nesse it. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss, we cannot feel. Tudo ligadinho, mas aqui não tem mistério, né? In this bliss, we cannot feel. Fear or dread. Atenção aí que tanto nas palavras fear quanto dread, a gente tem a vogal E seguida da vogal A. Mas as pronúncias dessas palavras são bem diferentes, ok? Fear, dread. Ok? Então, fear or dread. We stop existing and start living. Existing, atenção com esse X, ok? X, X, como se tivesse C e Z. Existing, existing, ok? And start living. Then it feels dead always. Então, esse then it é uma introdução aí bem curtinha, né? Then it feels dead always. Loves enough for us growing. Loves enough for us growing. Make a better world. Make a better world. Várias vezes a gente já falou dessa música were, dessa música. Várias vezes a gente já falou dessa palavra world, inclusive na aula passada também apareceu. E lembrando rapidamente o passo a passo aí pra você praticar essa pronúncia. Primeiro vai só até o R com a língua enroladinha. Were, were. Depois põe o L lá no céu da boca. World, world. E fecha com o D. World, world. Ok? Aí você volta no refrão. Heal the world. E aí nós temos And the dream we were conceived in. And da juntinho. And the dream we were conceived in. Will reveal a joyful face. Ok? Will reveal a joyful face. And the world we once believed in. Ok? And the world we once believed in. Will shine again in grace. Will shine again in grace. Then why do we keep strangling life? Ok? Then why do we keep strangling life? Wound this earth. Essa pronúncia é bem diferente. É wound. Wound. É um som comprido. Parece meio que sonoplastia. Wound. Wound. Um efeito de voz. Wound this earth. Crucify its soul. Its soul. A gente junta tudo num S só. Ok? Its soul. Though it's plain to see. Though it's plain to see. Ok? Também vocalizado. Though it's plain to see. This world is heavenly. Normalmente essa palavra seria pronunciada heavenly. Mas no caso da música, por conta da melodia, ficou heavenly. Com o li um pouquinho mais pesado que o normal. Be God's glow. Be God's glow. We could fly so high. Let our spirits never die. Então, let. O T virou. E lembra que esse nosso, nossos espíritos aqui, o our, ele não é muito desenhado our. É meio our. Our. Ok? É quase como se fosse a letra R nessa ideia da porta com a perna esquerda. Você falando a letra R em inglês. Our. Ok? Então, let our spirits never die. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Sem mistério aqui. Só ligar tudo. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world. Então, o create, o T aqui ganhou rarara e já juntou no A, ok? Já que o E final do create não é pronunciado. Então, create a world. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords. Atenção, a pronúncia é dessa palavra porque a gente não tem esse som do W. Swords. Não, a gente fala swords. Swords. Ok? Into plowshares. Plowshares. Então, see the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Aqui a gente tem uma pequena diferença porque antes ele falou if you care, se você se importa. E agora if you cared, se você se importasse. Então, esse D aí que foi adicionado, ele vai aparecer na hora que a gente ligar o care no enough. Então, ao invés de termos if you care enough, vamos ter if you cared enough. If you cared enough. If you cared enough. Ok? If you cared enough for the living, make a little space to make a better place. E lá no finalzinho, quando eu estiver repetindo várias vezes you and for me, a gente vai ter E essa foi a aula de hoje aqui na série Aprenda Inglês com Música, essa linda canção, essa linda mensagem Se você quiser saber mais sobre meus projetos para te ensinar inglês, eu vou deixar aí na descrição dessa aula o link tanto para o meu site principal, que é o teachermilena.com, como para os projetos específicos. Além da série Aprenda Inglês com Música, tem o intensivo de inglês da Teacher Milena, que é um curso que começa do zero, que eu falei anteriormente. E tem também o Teacher Milena Flix, que é um programa de assinatura. Inclusive, tem uma aula grátis do Teacher Milena Flix, para você poder conhecer o projeto. O link também está aí embaixo, então você já pode ir lá. I truly hope you have enjoyed this class. Eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula. E é claro que eu espero você na semana que vem, para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. Fique bem, fique em segurança, fique em casa se você puder. E a gente se vê. See you! Heal the world, make it a better place, for you and for me, and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me.